Olá, boa tarde! Hoje é sexta-feira, dia 29 de dezembro de 2023. Está no ar a rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Ismênia Keller e vamos aos destaques. A prefeitura investe mais de 2 milhões de reais em obras e serviços de manutenção em espaços da Futel em 2023. Já está disponível o resultado do sorteio especial de dezembro do Nota Certa. E ainda, mais de 6 mil vagas de emprego foram criadas em Uberlândia até novembro deste ano. Esta e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! A prefeitura de Uberlândia investiu cerca de 2 milhões e meio de reais em obras e serviços de manutenção realizados em equipamentos da Futel neste ano. Dentre os investimentos de destaques feitos pela gestão do prefeito Odelmo Leão, estão duas importantes obras executadas no Parque do Sabiá. A construção da Nova Arena Parque, composta por quadras de areia para a prática de esportes, como vôlei de praia e futebol, e da quadra de tênis. Com área total de pouco mais de 2 mil metros quadrados, a Nova Arena Parque recebeu iluminação em LED, serviço de drenagem, camada de areia ideal para a prática esportiva, novas redes e uma moderna identidade visual. Tanto a Nova Arena Parque quanto a quadra de tênis foram construídas para serem utilizadas para o lazer da população e por alunos da Escolinha de Iniciação Esportiva. As outras três obras, também concluídas em 2023, são um quiosque de convivência do Mundo da Criança e as novas portarias do Jardim Sabiá e do bairro Tibere. Também foram executados serviços no estádio Parque do Sabiá, com reparos do gramado, reposição de iluminação interna e externa, manutenção dos banheiros e roçagem no entorno do estádio. Já a Arena Sabiázinho recebeu revestimento termoacústico e impermeabilização da cobertura do ginásio. Além destes equipamentos, a Prefeitura ainda fez melhorias e serviços de manutenção no TC e nos poliesportivos. A edição 2023 do programa Nota Certa chegou ao fim com o seu último sorteio do ano. A Secretaria Municipal de Finanças já publicou o resultado do sorteio especial de dezembro referente aos bilhetes zerados com base nas notas fiscais emitidas de 1º de janeiro a 30 de novembro deste ano. O sorteio especial de fim de ano distribuiu cinco prêmios em dinheiro, entre R$ 10 mil e R$ 100 mil. O crédito é repassado ao ganhador desde que ele esteja ad implente, seja domiciliado no município e compareça à Secretaria Municipal de Finanças com um documento de identificação oficial com foto e CPF. A notificação é feita pelo e-mail informado no credenciamento ou pelo diário oficial do município. Em caso de dúvida, basta entrar em contato pelo Serviço de Informação Municipal, o SIM, no 3239-2800. Para conferir o resultado do sorteio, acesse o portal da Prefeitura de Uberlândia. O prazo para o ganhador se habilitar para retirar o prêmio é de até 30 dias após a notificação. Vamos agora a um breve intervalo e na volta tem o Giro de Notícias. Mais uma boa notícia para a saúde de Uberlândia. A ampliação do Hospital Municipal está quase pronta. Esta é a nova área de obstetrícia para a realização de partos. A ala da família já está pronta. Os equipamentos já foram comprados e o novo tomógrafo será instalado. E aqui na Uai Resort, as obras de reforma e ampliação também avançam, com duas enfermarias e outras melhorias concluídas. Giro de Notícias De janeiro a dezembro deste ano, Uberlândia abriu 6.220 novos postos de trabalho, segundo o balanço do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Caged. O número já é superior ao consolidado registrado em todo o ano de 2022, quando 4.900 empregos foram criados. Somente no mês de novembro, o município contabilizou um saldo positivo de 928 postos de trabalho. Neste penúltimo mês do ano, na análise por setor, o bom desempenho ocorreu nos segmentos da agropecuária, com 18 novos postos, serviços com 260 e comércio, com 691 novas oportunidades de trabalho à população. E o Procon Móvel já está com a agenda de 2024 pronta para atender a população. Para o mês de janeiro, a van itinerante, que está em seu terceiro ano de funcionamento, estará em duas praças na região central, dois terminais de ônibus e na Avenida Taylor Silva, no bairro Guarani. No Procon Móvel, os consumidores têm acesso a todos os serviços oferecidos na sede fixa do órgão, sem a necessidade de agendamento. Além de orientação sobre relações de consumo, os atendentes do Procon Móvel podem abrir reclamações e denúncias referentes a condutas irregulares de estabelecimento ou prestadores de serviço. Com o Procon Móvel, a Prefeitura de Berlândia leva um serviço de assessoria jurídica de qualidade e gratuita para mais perto dos consumidores. No portal da Prefeitura, você confere as datas e locais do Procon Móvel para janeiro. A última edição da Rádio Nossa Cidade 2023 fica por aqui. Obrigado pela sua audiência. Edição Ismênia Keller, tradução em libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Cariman. Nós desejamos um feliz ano novo e que 2024 seja um tempo de fé, sonho e de novas conquistas. Prefeitura de Berlândia, fazer mais, fazer bem. Até a próxima. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade.